Eu estava em investigação, só que eu fiz o relatório até por não ter tempo de ter investigado esse processo porque foi protocolado em cima da hora e a gente teve muito tempo para investigar só que hoje eu estou dando meu voto sobre esse relatório, o meu voto está aqui e vai mostrar o porquê e nesses oito dias eu tive investigando, fui buscar essa informação e vi que estou cometendo uma grande injustiça e tem um jogo político, muito grande interesse dos políticos de Jorge Teixeira então alguém me falou que eu ia me queimar, não importa, a mídia pode me detonar, na política eu sou responsável pelos meus erros e pelos meus atos, mas se passar eu vou estar aqui fazendo o meu papel de investigadora também mas eu vi que estou fazendo a grande injustiça porque teve erro, não vou dizer que não teve mas a prefeita tomou todas as providências capíticas, isso aí eu tenho que comprovar tive a oportunidade de estar olhando os documentos ali, naqueles papéis, mas tem muitas coisas ali eu vi que era picuinha política, então hoje eu vou votar mais que vai ser relatório se prosseguir, vou estar fazendo a minha investigação e não importa que a mídia me detone porque quem vai dizer que eu estou certo ou errada é a população e não importa também que aqui a gente está para ganhar e para vir meu muito obrigado a todos, boa tarde